Olá, meu nome é Ronaldo Ventura e a gente vai iniciar hoje uma série especial sobre uma pessoa. Um tempo atrás eu pratiquei capoeira e na academia do meu mestre tinha um quadro que era do mestre do meu mestre. E a gente tinha que saudar o quadro. Era uma obrigação, né? E tudo bem. E um dia eu fui num aluno formado pelo meu mestre, na academia dele, e tinha o quadro do meu mestre e o quadro do mestre do meu mestre. E eu olhei aquilo e achei muito interessante, né? Quando esse cara formar alguém, esse aluno vai ter o quadro do mestre dele, o mestre do mestre dele, o mestre do mestre dele. É uma linhagem, é uma árvore genealógica. Eu achei isso tão bacana. E um dia eu conversando com uma atriz que eu dirigia no Rio de Janeiro, eu falei, olha, eu queria um dia fazer a árvore genealógica do meu trabalho. Sabe quem cura os meus mestres? O objetivo era saber as nossas fontes, chegar na origem. E aí eu decidi começar uma série de vídeos sobre a árvore genealógica do meu trabalho. Assim, a primeira série não é a primeira pessoa, não é o meu mestre original, então a gente vai descobrir isso juntos. E eu decidi começar com Grotowski. Pra você começar a entender Grotowski, você tem que saber que ele é filho de sua época e filho de sua terra. Ele nasceu na Polônia. Tem uma tradição de mil anos de assimilação de culturas de várias minorias étnicas. E essa assimilação de cultura foi formando o seu povo e formando esse consciente coletivo que tem uma origem germânica e uma origem latina. A Polônia, ela deu ao mundo Chopin. Eu fui o pianista mais importante da história. Extremamente romântico. E tá enterrado em Paris. Mas eu já ouvi histórias que invadiram o cemitério, abriram a cova dele, roubaram o coração de Chopin e levaram pra Polônia. Ele tá enterrado em Varsóvia. O corpo pode estar em Paris, mas o coração de Chopin está na Polônia. É esse povo que eu tô falando. É essa paixão que faz parte da história polonesa. Uma outra polonesa importante é Madame Marie Currie. Eu não sei falar direito. Marie Currie, suponho eu, em francês, mas ela é polonesa. Ela tem dois prêmios nobres. A primeira mulher ganha o Nobel e ela tem o de química e o de física. Ela é a mulher que permite que você hoje enfile o raio-x e não morra de ser de radioatividade. Porque ela morreu de radioatividade. Ela descobriu um elemento químico, deu o nome de Polônio, em homenagem à Polônia. E ela trabalhou até o último dia da sua vida. Os poloneses têm esse caráter, essa busca cansável, essa pesquisa que não tem fim. Um outro polonês importante foi Copérnico. Ele era da igreja, que falou que a Terra não era o centro do universo. Que a Terra girava em torno do Sol. Que ela girava em torno dela mesma. E ia girar fora do seu eixo. Então, ele revolucionou o mundo. E ele não teve medo de quebrar a tradição. Ele quebrou o ego da humanidade, de tirar a Terra do centro do universo. E humildemente, ele abalou todas as estruturas do pensamento cartesiano. Entende esse tipo de gente que a Polônia gera? Eu tô explicando isso pra poder explicar como é a base do pensamento do Grotowski. Ele não é por acaso. Essa paixão, esse desejo contínuo da pesquisa. E essa coragem de abalar as estruturas. Essa é a base do povo polonês, que gerou Tadeus Cantor, que gerou Tomashevski, que gerou Grotowski. E é sobre Grotowski que eu vou começar a falar do nosso próximo vídeo. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Por favor, comente, dê o seu joinha e você faça o seu melhor teatro possível. Obrigado. Obrigado.